Há exatos cinco meses foi reinaugurado o espaço da Feira Livre de Piuí, que ficou por quase um ano sob reforma. Mesmo com pouco tempo, o pavimento utilizado sobre a rua Getúlio Vargas já aparenta um desgaste exarcebado. Durante essa semana, o tráfico de veículos no trecho foi novamente interrompido para a substituição de algumas peças deste pavimento. Por isso, fomos até a Prefeitura de Piuí para conversar com o prefeito Dr. Paulo Vaz sobre o assunto. Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Nós fizemos uma reforma, como é de conhecimento de todos, que passam naquele local, que utilizam a Feira Livre, de todo o complexo da Feira Livre. E dentro dessa reforma, nós fizemos a troca da pavimentação da Getúlio Vargas, especificamente naquele trecho da quadra da Feira Livre. Uma pavimentação que foi utilizada em bloquetes, é um bloquete diferente daquele tradicional que tem na cidade. E na parte superior da Feira, para quem está subindo a Getúlio Vargas, esses bloquetes, esses blocos estão se danificando num período de tempo que não era para estar acontecendo. O que eu quero tranquilizar a população. O responsável pela obra é a empresa Prisma Engenharia, a pessoa do Nivaldo, que é o dono da empresa. Nós já estivemos em contato com ele e vai ser trocado a pavimentação nos locais que estiverem danificados. Tudo isso sem custo para a Prefeitura. Porque quando nós entregamos uma obra para a população, nós temos, logicamente, um contrato e temos uma garantia do material que foi utilizado ali na Feira. Eu não sou um especialista em engenharia, mas o que eu percebi, conversando com o setor de engenharia da Prefeitura, o tempo de curar ali o material que foi colocado não foi um tempo adequado. Podem perceber que a parte ali em frente ao lanche, na Getúlio Vargas e próximo ao Clube Atlético, na parte final mais próximo do estalo, o piso está perfeito. E é o mesmo que foi utilizado na parte superior. O da parte superior está com a qualidade inferior ao que deveria ser utilizado. Então, nós, nos termos legais, notificamos a empresa, obtivemos uma resposta dessa notificação, começou uma troca pequena ali do piso agora, esses dias agora dessa semana que nós estamos conversando, e a troca, de forma geral, será feita a partir do dia 9 de janeiro. Nós tivemos até um problema com o rapaz que está fazendo a troca, que ele pensou que ia trocar alguns locais muito pontuais. Nós exigimos que todos os locais que estão danificados sejam feitas as trocas, e aí ficou acordado entre Prefeitura e de Piuí. Tudo isso documentado, é público para quem quiser ver as documentações, a partir do dia 9 de janeiro, feita a troca de forma integral desses locais que estão danificados, para que volte ao fluxo normal de veículos, volte à feira da forma mais normal possível. Mas eu quero tranquilizar a população que a Prefeitura de Piuí, que é o dinheiro dos contribuintes, não vai ter nenhum ônus a mais com essa troca. Tudo isso está dentro da garantia da obra que foi entregue à nossa população desse ano. Não, o motivo, não adianta a gente ficar aqui tampando só com a peneira, é o material inadequado, o material de qualidade inferior que foi utilizado naquele espaço. Para você ter uma ideia, estou falando aqui que a população frequenta a feira, pega a extensão inteira da Getúlio Vargas embaixo ali do latão, não está usando o termo popular para as pessoas se localizarem. Na parte inferior, é o mesmo fabricante, pista normal. Na parte superior, o piso foi danificado. Então, o que nós queremos? Que coloque o material de qualidade da mesma forma que foi colocado na parte ali de baixo da rua, para colocar na parte de cima, que daí pode passar veículo, passar peso normal, foi bem compactado. E são questões, Oselie, de detalhes. E eu quero aqui agradecer também a compreensão da Prisma Engenharia, que é a empresa responsável por essa obra, tem toda a licitação, o documento é público, eu falo mais uma vez, porque eles também concordaram com a gente, que aquele local está danificado e que merece o reparo. E esse reparo será feito, volto a falar mais uma vez, a custo zero para os cofres públicos, porque é uma obra que está em garantia. Mas garantir, a obra foi aceita, tem o laudo do Tadeu, danificou esse piso, nós refizemos uma avaliação, notificamos a empresa, e está garantido que a partir do ano que vem será trocado nesses pontos que precisam fazer esse reparo. Passagem de veículo acontece de forma normal. Ali tem o leito, o subleito, o leito foi bem compactado, a obra foi bem feita na sua estrutura de forma geral. O que nós estamos vendo ali de transtorno? Quando é um período de seca, a parte de cima dos blocos está esfarinhando, então perde aquela parte mais lisa, esfarinha, então a brita está formando uma poeira, a brita se desloca ali próximo à feira, então causa um transtorno para as pessoas que utilizam aquele local, mas quando tem trânsito de veículo. No período da feira em si, como é fechado, logicamente, para os feirantes utilizar aquele espaço, prejuízo, na minha opinião, não tem. Então não vai ter prejuízo para os feirantes, é um prejuízo mais de um incômodo da nossa população que transita naquele local, mas não é um bicho de sete cabeças, são coisas simples de serem resolvidas, e nós, de forma muito tranquila, já demos a solução para o caso. Quando entrou em período de reforma, a feira, muita gente começou a especular, mas esse espaço será fechado, está ficando muito bom, criar um espaço diferente aqui para o uso da população. Eu dei, na época, até uma entrevista aqui para a Ondoeste com você, a minha opinião, eu defendi o contrário, que tem que ter o trânsito de veículos, pelo local que está localizado a feira livre, pela importância que tem a Getúlio Vargas no trânsito de nossa cidade. Porque, no momento da obra, existe a compreensão das pessoas, está em obra, eu tenho que desviar, atrás do campo do Atlético, eu tenho que passar ali pela Nossa Senhora do Livramento, mas, no dia a dia, olha o fluxo de veículos que tem na Getúlio Vargas. Ela conecta a ponta da cidade, que está ali no Parque de Exposição, desce até ali na Volks, fazendo controle para entrar na Floriana Peixoto, então é muito importante a Getúlio Vargas para o trânsito de veículos na nossa cidade. Então, eu continuo defendendo que esse trânsito tem que continuar.